Pra aprender a ruxar direito, véi Pra aprender a ruxar direito, pô Me respeita, pai Fala, meu povo do YouTube Tudo bem com vocês? Galera, vocês me desafiaram a jogar só de sniper O PUBG Mobile Lite, né? Muita gente tá chegando aqui pelo PUBG Mobile Lite E pelo PUBG Mobile Tô trazendo esses desafios porque vocês estão comentando lá nos comentários Eu tô lendo tudo dando um coraçãozinho Muito obrigado pelo apoio Muita gente falou também pra jogar só de pistola O avião tá passando uma rota diferente Eu vou cair nesse local aqui Que geralmente eu não costumo cair Geralmente eu costumo cair na escola Que é a minha casa, entre atos, né? É lá que eu gosto da treta Vamos ver se alguém cair aqui nesse lugar Parece meio que um alagado, né? Um alagado do PUBG Mobile Lite Tem que jogar só de sniper, galera Tem que jogar só de sniper Então você tá achando uma K98, M24 Até uma mini em 14 SKS Também vai servir pra uns ruxos mais de perto, né? Mas pra matar tem que ser de sniper E o problema é encontrar sniper no momento, véi No início Peguei as armas pra ele não pegar a arma Pra me matar, né? Porque eu não posso matar ele ainda Você vai tá se achando bom, né? Vai me matar que eu tô correndo dele Mas não, na verdade é porque eu não posso Puxar a arma e matar ele, né? Vou ter que ir no drop, véi Ter que ir no drop não adianta Vou no drop, tá? Tomara que tem uma WM já, galera Pra gente poder começar, hein? Um inscrito falou que tinha 8X já nos drops Eu não encontrei Ali pra trás, tomara que tenha, véi Ó um cara de carro chegando, véi Ele vai se achar o máximo, véi Se não tiver sniper aqui, véi Se não tiver sniper aqui, tem Toma na cabeça, tá louco? Sai fora daqui Tem muita gente Vou pegar aqui o pulo da escolinha Ah não, mano Sai fora Muito boot player, sei lá o que é isso 8X mesmo, como o inscrito falou, véi Esparro, viu? Esparro demais, parceiro O quê? Você viu que a bala foi pra cima, galera? SKS, véi Boa, Helder Você viu que eu dei um tiro apontando pra baixo E a bala foi pra cima, mano? O que foi isso, véi? Eu nem matei o maluco lá, né, véi Só dei um HS nele e já era Aqui caiu, beleza Toma Não sei se era um boot tirando nenhum player Andando de carro, né? Veja lá o que for, morreu Toma também Pra aprender a Para andar de carro Vamos dar uma olhada ali A 8X tá aqui então, galera No jogo mesmo, véi Bem que o inscrito falou Não lembro o nome agora do cara, véi Mas muito obrigado, véi Toma Nossa, trancou a WM Vamos cair, véi Tem que achar uma mira mais longa pra essa arma aqui também Toma aí Mais uma Pro boot não roubar, né? 16 balas, daqui a pouco vou nos dropar ali Pra ver se eu pego mais bala de AWM, né? Tem mais um chegando aí Vamos ver se ele tá vindo por baixo ou por cima Ui Vai matar sim, né? Tá precisando que eu sou qualquer um, né? Aí trollou, né? Tem que ser dois no corpo Caiu um drop bem aqui What the fuck, véi? Fora da safe e tudo, ó Nem vi ele caindo aqui, galera Na hora Aqui, ó Mais AWM, véi Eu nunca com duas AWM, não Que é bom uma SKS pra perto, né? Também, né? Mas é bom que eu peguei outra 8X Aí eu posso usar ela como 4 Tipo assim Foi uma nos peitos mesmo Ele tá atirando em quem, será? Chegou um cara com uma R aqui muito perto Opa, vem na casa Vou tacar na janela, né? Bota aí então, passeio Ah, que vontade de jogar uma granada ali dentro Chegou Vou ruxar Vai descer Ou vai subir Era amigo desse, né? Que pena, meu brother Eita, acertaram minha panela Tem um maluco deitado aí, véi Tem um maluco deitado no mato ali, galera Aí, ó Calma aí Tenha calma Pra prender a ruxar direito, véi Pra prender a ruxar direito, pô Me respeita, pai Me respeita, pai Faltam 3 agora E a safe é minha Dois contra um maluco deitado Dois contra um Já tão na... Agora trollou Agora SKS full Vai ter que ser Dois contra um Caralho, corre Tô vendo nada Tá azul, véi Tá tudo azul Outro corpo ali Pô, os malucos tudo deitados Zé Cobrinha full, véi Essa foca do cara, véi Aê Ganhei, galera Zé Cobrinha full Fiquei com um tequinho de life Mas essa foi hard, mano Essa foi hard Bom desafio que vocês mandaram pra mim Muito obrigado pela força aí Galera que tá mandando desafio Do Pug Mobile Lite E também do Pug Mobile Pode mandar também Que eu tento fazer lá Aqui é melhor que é pocket, né Uma parada mais pequenininha Então é rápida a gameplay Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o gostei aqui embaixo Compartilha seus financiais Mostre nos grupos Seu amigo de Pug Mobile Mostre pros seus amigos Os vídeos Que ajuda bastante o canal a crescer Lembre de clicar no sininho De notificação Pra receber notificação de vídeo Todo dia Lembrando que galera Que gosta de jogos novos De Android também Eu vou continuar trazendo É claro Que precisa sair Jogos novos Pra trazer jogos novos aqui Beleza? Beijo, queijo Fique com Deus E falou Tchau Tchau Tchau